Oi, eu sou a Rayane, eu sou do povo Baré do Amazonas e atualmente eu sou estagiária aqui no Fundo de População das Nações Unidas. Meu nome é Feiti Aueueta, foi o Guajara Veríssimo. Eu sou do Santuário dos Pajés, que fica em Brasília. Eu queria te perguntar, o que você acha do que é ser indígena, né, hoje na nossa atualidade. Todo mundo acha que tem aquele, tipo, estereotipo do indígena, que tá dentro do mato, que não sabe, que não sabe, tipo, nunca viu nada, algo do tipo. E a gente tá aqui, né, pra provar que não é isso, que a gente tá aqui. A gente escuta muito, né, porque eu já escutei muito também. Ah, você é um indígena. Ah, não, você é um índio. O termo certo não é isso, o termo certo pode ser ativos originários, indígenas. Aí eu falei, ah, então, qual é a sua tribo? Eu falei, não é tribo, é etnia, por favor. Como é que é a nossa sociedade? Aí eu, gente, como assim? Quer dizer que eu saí da minha comunidade lá, não tem a sociedade. Ah, vocês andam sem roupa? Ainda tem muitas pessoas andam sem roupa. Ou então, por exemplo, você fala o talinho, então fala bom dia, eu falo te amo. Eu fico, não, eu não vou falar isso pra você. O ser indígena hoje, a gente passa por um processo de reafirmação identitária todos os dias, né, porque nos espaços que nós estamos, se a gente não tiver o cabelo liso, se a gente não tiver os olhos puxados, se a gente não falar a língua materna, você não é indígena. Você usa o celular, você não é indígena. Você tá na universidade, você não é indígena. Então, assim, como a sociedade ainda é carregada de tanto preconceito em relação, né, a própria identidade dos povos indígenas, né, a nossa cultura, né, o nosso modo de se organizar, o nosso modo de viver e o nosso bem viver, né, do quanto juventude indígena, né, a gente sempre deixa um recado de falar que a juventude indígena, ela não é o amanhã. A juventude indígena, ela é o hoje. O amanhã a gente tá construindo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos, né, para aqueles que ainda virão.